De volta, de frente em sua companhia, segundo bloco do No Estilo aqui pela TV Sudeste, canal 17 RCA. Você sempre acompanha o melhor do giro da notícia de Guarapari, o giro da notícia social, cultural, artística e empresarial. Estamos aqui com o programa No Estilo para levar para você o melhor da sociedade produtiva da cidade de saúde, acompanhando o dia a dia e sempre levando novidades em forma de entrevistas, coberturas, matérias e muito mais. O programa está aqui na Casa Cenário e recebe agora a presença do meu amigo Irã Jacob. Irã é jornalista, apresentador, coach, palestrante, engenheiro civil e muito mais. Irã, tudo bem com você? Bem, Início, tudo bem com você? Graças a Deus, meu melhor negócio de te receber aqui. Mais uma vez estamos juntos nesse encontro nosso, em outros anteriores também. Foi muito bom você estar sempre me dando apoio. Quero te parabenizar pela sua busca constante pelo trabalho. Você é uma pessoa realmente assim, admirada. Nós vamos falar hoje de que, gente? Nós vamos falar do recomeço do ano novo, dessa história, né? De todo ano que acaba, todo ano que se inicia. A gente faz mil promessas, fala que vai ser diferente. E às vezes a gente carrega tantas coisas de um ano para o outro que a gente nem sente. Irã, você como um coach de carreira, de pessoas, uma pessoa que está sempre lidando com essa diversidade humana. E falar um pouco como é que é essa coisa do rompimento de ano novo e a abertura de um ano, né? Ou de um ano velho para um ano novo. Como é que funciona essa questão das pessoas entenderem o que pode ficar para trás e o que pode ser reconhecido? Exatamente. O que acontece muitas vezes é que as pessoas promovem um verdadeiro ritual na passagem do ano. Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua maneira de fazer a coisa. Ah, isso aqui dá sorte, aquelas mandingas, aquelas coisas todas. Mas a atitude mesmo não tem. O que a pessoa está precisando fazer, essa pessoa, é ter atitude. Eu considero uma pessoa bem sucedida quando a pessoa tem consciência de que um ciclo acabou. Nossa vida é feita de ciclos, como tem as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. A nossa vida também é feita de ciclos. Chega um determinado momento que aquela fase, ela não pode continuar mais. Já deu o que tinha que dar, falando assim, bem popularmente falando. Já deu o que tinha que dar. Quer ver um exemplo? A minha mãe, a minha mãe, ela vivia comprando sapato, não é sapato me apertando o meu pé. Toda vez que a minha mãe comprava o sapato, ela reclamava que o sapato estava apertando o pé dela. Ela descobriu que o número dela não era 37, já tinha passado até 38. Não. Quando ela comprava o 38, ela comprava o 37, reclamava que o sapato estava apertado. Tem muita gente usando sapato apertado até hoje. Sapato apertado que eu estou dizendo é que a pessoa não entendeu que ela já cresceu, que ela não pode mais viver dentro daquela realidade que ela havia colocado antes, que ela já expandiu sua consciência, seu entendimento, sua compreensão, já desenvolveu o seu trabalho e precisa alçar novos voos. Você veja só um passarinho, por exemplo. Se ficar no ninho lá, acomodado naquele ninho, Se a mãe dele não empurrar, ele vai passar o tempo todo ali esperando a mamãezinha ir lá colocar a comidinha no bico dele. E não é assim que funciona. Nós precisamos entender que em determinado momento da vida da gente, se bastou, não tem mais condição de continuar. Feliz daquele que entendeu isso, eu estou falando em todo sentido, profissional, pessoal, espiritual, até mesmo nos relacionamentos. Há determinados momentos nos relacionamentos, que o relacionamento já deu o que tinha que dar. Não tem como a pessoa mais aprender com a outra. Gerando sofrimentos, né, Rafael? É verdade. O que você está falando faz desemeter a um pensamento, Neiran, da questão de você desapegar das situações e das coisas. Porque às vezes a gente nem está mais, como você me colocou, né, conseguindo usar o sapato cortado, mas você não desapega daquilo, você não aceita muito ter que mudar aquele número, ou trocar aquele sapato. E essa questão do desapego é uma coisa muito séria ainda. A ser trabalhada pelo ser humano. Muito séria. Tem pessoas, por exemplo, que não aceitam a idade. O tempo vai passando, é claro que a gente tem que sempre buscar a jovialidade dentro de nós. Mas nós temos que ter também consciência de que o tempo passa e que nós temos determinado bom senso para as coisas. Precisa ter isso. E as pessoas às vezes estão se autoflagelando, fazendo cada cirurgia plástica. A gente vê pessoas que estão, assim, vivendo uma infelicidade, porque não entendem que aquele ciclo já terminou. Ela tem que seguir para frente a vida dela. E eu quero mostrar aqui uma dinâmica que eu gosto muito de fazer, se me permite. Eu recebo, assim, o ano como se fosse uma folha em branco. Essa folha em branco, a gente que vai escrever a nossa história. É daqui, ó. Então, o nosso mestre, o nosso mestre, o nosso Deus maravilhoso, se nós entregarmos na mão dele, pedir a esse professor para segurar a nossa mão, para nós escrevermos uma história melhor, uma história que nós vamos ter prazer de ler depois, e não remorso, e não culpa, e não, assim, ficar com vergonha daquilo que a gente fez. Entregar na mão desse professor, para nós escrevermos uma história melhor, com certeza, nós, daqui a um tempo, nós vamos reler esse livro chamado Vida e vamos ficar felizes de ver esse livro escrito. Vai chegar um tempo que essa ponta começa a ficar grossa. Nós temos que pegar o apontador, que é esse primário, isso é básico, na escola, apontar esse lápis. O que é o apontamento do lápis? É a dor, é o sofrimento. Todo nós, toda pessoa, quando sofre, ela conta a alegria depois. Jesus diz, a alegria vem pela dor. Na hora do aperto, na hora do arrocho, na hora que Deus está apontando o nosso lápis, a pessoa revolta, a pessoa blasfema, a pessoa fica até de mal com Deus, mas depois ela enxerga que a querer ler um grande plano para escrever uma história muito mais bonita. Está entendendo, gente? É verdade. Você se faz emitir a um pensamento, né, que, como diz bem o ditado, né, gente, não há crescimento sem sofrimento. Não há menos isso, né? Para se crescer, precisa-se realmente sofrer. Eu falo com o sofrimento, gente, porque a mudança, a transformação, é justamente a questão do sapato apertado, que precisa ser abandonado, desapegar, para que o novo número venha para confortar esse pé. Então, esse processo, ele tem um sofrimento. Tem um sofrimento, sim. E eu mesmo já passei por várias fases de recomeço. Profissional, né, e comecei. Amém. Amém.